No tratamento de mastite, você vai aplicar, nesse caso aqui, antibiótico-terapia, tá? Antibiótico, você tem que saber a dose correta. Para saber a dose, tem que pesar o animal. Aqui não tem balanço. O que a gente utiliza? Utiliza fita de pesar o animal. Essa fita de pesagem aqui, vem aqui, por favor. Ela tem três marcações, três números, tá? Aqui, 416, 410, 404. Aqui mostra raças grandes, raças médias, raças pequenas. Essa aqui é uma raça pequena, tá? Ela vem aqui, você vê que onde está essa marca, você passou aqui na região por trás da paleta dela, onde tem essa seta, mostra onde é o peso dela. Então, ela tem 404 quilos. A média vai ser, a gente vai fazer a dosagem do antibiótico para 400 quilos. Com isso, você estimando a dose correta, você vai fazer o tratamento correto. Nunca fazer, pessoal, uma dose abaixo, porque não vai matar os micro-organismos totalmente. Vai ter resistência bacteriana, também nunca fazer a mais, que isso pode intoxicar o animal e também causar uma resistência se algum micro-organismo desse ainda ficar ali, tá? Então, sempre fazer a dose correta. Não tem balança, use a fita de balança.